Oi, manas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu decidi compartilhar aqui com vocês um tutorial de make bem neutra, bem glow também, porque eu amo essa pegada de maquiagem. Inclusive, essa make que eu vou ensinar hoje para vocês, eu usei na virada do ano e eu simplesmente amei. Ah, ignora isso, a minha voz também estiver um pouquinho rouca, porque... Ah, então eu continuo aqui, gente, com a voz ruim. Porém, sigo aqui na criação de conteúdos, tá bom? Mas não se preocupe, eu estou me cuidando. Então, sem mais enrolação, manas, e vamos lá para o vídeo. Já estou com a minha pele lavada aqui. E o principal ponto para você ter uma maquiagem bem duradoura é você estar com a pele bem limpinha para depois você vir para a preparação de pele, que é um passo, assim, gente, indispensável na maquiagem. Então é isso que eu vou fazer, eu vou começar hidratando a minha pele. E eu vou deixar aqui, gente, a inspiração de make que eu quero fazer. Eu amei essa maquiagem e vou ensinar aqui para vocês. Inclusive, eu achei ela bem fácil, a sombra é bem fácil de fazer. Não tem muito mistério, então eu acho que você que é iniciante aí vai conseguir fazer também. Antes de eu começar a hidratar a minha pele, eu vou usar essa água termal aqui da Mia Make. Essa água termal auxilia no controle da oleosidade, então é por isso que eu vou usá-la bem antes, tá bom? Fica aqui. Agora eu vou vir com o cero. O cero que eu vou usar é esse aqui da Maxi Love. Então primeiro eu vou vir aqui com o cero, tá bom? Vou caprichar bastante esse cero no meu rosto, principalmente aqui, ó, nas minhas olheiras. Inclusive, eu tô com bastante olheira esses dias. Eu vou agora espalhar por todo o meu rosto. E agora eu venho com o meu hidratante facial da Neutrogena. E eu gosto de usar esse hidratante da Neutrogena em todas as etapas do meu skincare. E eu uso também antes da make. Eu acho que ele deixa a pele muito, muito hidratada e eu amo demais ele. Se vocês forem observar nessa make que eu quero reproduzir, ela tá com a sobrancelha bem penteada para cima. Vou deixar o nome dessa técnica. E eu costumo usar minha sobrancelha com essa técnica, então vou logo fazer ela. Porque depois ainda venho com dois produtinhos para finalizar a preparação de pele. E o produto que eu vou usar para fazer essa técnica é o famoso granado, tá ali, gente? E vou usar esse pincelzinho aqui. E desse lado ele é um pincel chanfrado. E esse outro aqui é um pincel de varrer. Acho que é isso daí, gente. Eu nem vou, é, umedecer esse sabão. Eu só vou passar mesmo aqui, olha, o pincel. E agora eu vou pentear toda a minha sobrancelha, ó. Primeiro, tenho que depositar todo o produto. O recomendado é você molhar um pouquinho esse sabão. E aí depois você vem passando na sua sobrancelha. Só que quando eu molho o sabão, ele demora um pouquinho para secar. E quando eu pego ele sem umedecer, ele já deixa a sobrancelha do jeito que eu quero. Então eu não sinto a necessidade de estar umedecendo esse sabão. Já penteei a minha sobrancelha do jeito que eu gosto. E agora, para finalizar a preparação de pele, eu vou vir com esse óleo de CBA facial da Mia Make. Você pode estar usando esse óleo antes da base. E ele deixa a pele bem oleosa. E eu gosto de usar ele porque, geralmente, quando você aplica muito produto no seu rosto, depois de um tempo a sua pele começa a craquelar a base, né. Então eu uso ele antes de passar a base. E assim, quando eu venho passando a base, fica aquele efeito bem glow. E a última etapa da preparação de pele é o Prime. Então eu vou usar esse Prime em bastão da Mia Make também, tá bom? Eu gosto muito dele e vou caprichar mais nessas áreas que tem bem poros deslatados, bem abertos, né. Que é na parte da bochecha e do nariz. Tenho duas bases aqui que eu comprei bem recentemente. E eu uso a base da Mari Maria há muitos anos, gente. Acho que uns três anos. E o tom que eu estou usando atualmente é o Beige Médio. Vou deixar passando bem aí. E essa outra base que eu comprei bem recentemente é da France. Que eu vou deixar também passando o tom dela, se não me engano, é o C04. E aí eu vou fazer meio que uma misturinha. Porque essa base aqui da Mari tem uma pegada um pouco mais glow. Ela é uma base um pouquinho mais hidratante. E essa aqui da France é uma base muito reboco, reboco mesmo. E eu acho que hoje em dia a gente quase não vê muito usando esse tipo de base reboco. Pelo menos eu não curto tanto. Mas eu vou usar essa base aqui só nessas áreas aqui, ó. Da minha olheira e bem aqui do meu nariz, tá bom? E agora eu vou vir com a da Mari Maria, tá bom? E vou passando por todo o meu rosto. Eu vou caprichar bastante na base, bem aqui na bochecha. Porque é a parte que eu tenho bastante manchas de espinha. Então por isso que eu vou usar bastante. Para espalhar a base eu vou vir com uma esponja que eu comprei lá na Shein. Eu usei ela umas três vezes, então eu não lavei ela, tá bom? Mas eu vou umedecer ela bastante com essa água termal. Bastante mesmo, gente. Agora eu vou vir dando batidinhas, tá bom? Eu vou espalhar toda essa base aqui no meu rosto. E o próximo passo é o corretivo, certo? Mas eu vou logo preencher a minha sobrancelha. Para depois eu vir com o corretivo, porque eu sinto que assim fica muito mais rápido a maquiagem pra mim. Mas se você gosta de fazer sua sobrancelha só depois, então você pode pular essa etapa e já ir para o corretivo. Mas eu vou agora preencher aqui, então aguardem aí. Corrigi já minhas sobrancelhas. E agora sim eu vou vir com o corretivo. Tô usando essa paleta de corretivo aqui da Ruby Rose. Tô usando esse tom bem aqui, tá bom, gente? Agora eu vou aplicar aqui nas áreas que eu quero devolver a iluminação no meu rosto, tá bom? Então dá também uma levantada aqui também nas partes que eu quero aqui do olho. Corretivo já aplicado no meu rosto, gente. Olha a diferença que dá, né? Agora eu vou vir com o meu corretivo. Porém, irei usar esse corretivo aqui da minha make também para estar fazendo o contorno do meu rosto. Então venho aplicando aqui, gente, ó. E a cor do corretivo que eu tô usando da minha make é a cor 8, tá bom? E para esfumar todo esse contorno aqui eu vou usar o mesmo pincel da Shein. Esse daqui é um pincel chanfrado, um pouquinho kabuki também. E eu amei esse pincel pra estar esfumando o meu contorno. Pó translúcido que eu vou usar é esse aqui da minha make, gente. Vou vir com outra esponjinha também da Shein, porém essa daqui é só de pó translúcido. Mas antes de selar toda essa pele eu vou vir com a esponjinha que eu passei a base e vou bem aqui, ó, passar aqui embaixo onde eu passei o corretivo só para tirar o excesso que, ó, tá bem acumulado de excesso de corretivo. E agora eu venho selando toda essa pele, tá bom? Para selar todo esse pó translúcido eu venho com esse pincel aqui de espalhar pó compacto, tá bom? Olha, ele é bem gordinho também. É da Shein. Todos os pincéis que eu vou usar aqui, todos, a grande maioria é esse kit da Shein, tá bom? Que eu comprei. Comprei não, recebidinho maravilhoso da Shein. Agora eu vou espalhar todinho isso daqui. Não vou deixar muito tempo no meu rosto porque pode acabar marcando. Vou usar esse blush aqui dessa marca que eu recebi. Na minha wallbox eu gosto muito porque ele é meio que cintilante. Ele tem tipo uns brilhinhos e eu acho muito bom. E o pincel que eu vou usar também é lá da Shein, tá bom? E agora eu vou construir aqui umas camadinhas de blush pra dar aquele ar de saúde na maquiagem. E para finalizar, gente, essa pele aqui, eu vou passar o meu iluminador. Esse que eu vou usar. Ele é bem cintilante, não sei se seria a palavra certa, mas ele é pigmentado. É isso que eu quero dizer. O negócio aqui é pigmentado, mulher. Então eu não vou caprichar muito. Esse daqui é da Mia Make, tá bom? E a cor que eu tô usando do iluminador é a cor 3. Vou passar esse bem aqui, ó. Gente! Nossa, ele é muito forte. Então, ó, eu só vou passar bem aqui pra dar só um brilhinho. Não capricho muito nesse iluminador porque ele é muito pigmentado. Irei usar essa bruma glow aqui da Mia Make. Eles me enviaram, gente. E eu simplesmente amo essa bruma. E vamos lá. Vou passar bastante aqui. Essa bruma tem tipo os brilhinhos. Então, ela que vai dar um efeito glow realmente na pele. Agora, vamos partir para fazer essa sombra. A cor base dessa make é um marronzinho bem esfumado. Na verdade, não é nem um marronzinho. É meio que um bege. Então, a cor que eu tenho mais parecida com esse tom é essa bem aqui. A paleta que eu vou usar é essa aqui, gente. Que eu comprei, o quê? Faz tanto tempo, mas ainda tá na validade. Vou usar esse pincel aqui de esfumar. Vou depositar bem pouco produto aqui na minha pálpebra. Como vocês estão vendo, ó. E aquele zoom pra vocês verem bem detalhadamente como eu estou fazendo. E com a mesma paleta, gente, eu vou vir agora fazer aquele esfumado mais escurinho. E eu irei usar esse tom aqui. É tipo um preto indo para um cinza. Não é bem escuro, tá bom? Depositei a sombra aqui no pincel. Outro pincel, tá bom, gente? E vou, olha, depositar bem aqui no cantinho do olho. E agora eu vou esfumar um pouquinho pra fora. Agora eu vou estar esfumando isso aqui tudo para o início do olho. Agora eu venho com outra paleta de sombra da minha make. Esse quarteto, tô na pista. E o tom que eu vou estar usando para dar uma clareada aqui no início do meu olho vai ser esse tom aqui. Tipo um beige chegando para um branco. Vou vir com outro pincel. Esse daqui, ó. E vou depositar essa sombra só no início do meu olho. Tá bom? A maquiagem que eu tô fazendo não é para ficar idêntica com a foto de inspiração. Estou aprimorando, fazendo aqui com as cores que eu tenho. E do jeito que eu gosto de esfumar a sombra. Irei voltar com a mesma paleta que eu iniciei, tá bom? E vou pegar esse tom aqui, ó. Com meus próprios dedos, gente, eu vou depositar essa sombra aqui no meu olho. O mesmo iluminador que eu usei, gente, eu vou agora finalizar essa sombra aqui. Então eu vou depositando aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Que tá assumindo esse tom laranjadinho. Tô fazendo assim uma mesclagem para ver se eu chego mais ou menos o tom que tá na foto da modelo de inspiração. Eu vou fazer um delineado. Você pode tá fazendo o delineado com sombra preta. Ou você pode tá usando um delineador normal. Que é o que eu vou usar. Esse que eu vou usar aqui é da Pink 21. Agora eu vou fazer o esfumadinho aqui embaixo dos olhos. E vou usar esse tom aqui. E para deixar mais um pouquinho escuro, eu vou vir com um lápis preto. Só aplicar bem aqui, olha, nesse início. Vou agora aplicar rímel. E o rímel que eu tô usando é da Dylos. Esse aqui, gente. Esse rímel aqui, ele já tá no fim. Só tá o restinho mesmo. Mas como eu vou usar um cílios bem delicadinho, então não vai ser preciso usar muita máscara. O cílios que eu vou usar é da Shein. Esse cílios aqui que pega do meio do olho ao fim do olho, gente. Eu amo demais. E ele é um cílios muito, muito delicadinho. E o batom que a moça está usando nessa make aí é um batom bem, tipo, laranjinha, pegando para um nude. E eu não tenho, literalmente, essa cor. Então a gente dá um jeito. A gente improvisa aqui. Então eu vou usar esses dois tons aqui. É da Mia Make. Esse batom aqui é o Lip Gloss, tá bom? Olha. Então eu vou passar esse e aí depois eu vou vir com esse por cima. E esse aqui, manas, foi o resultado dessa maquiagem. E aí, o que vocês acharam? Eu simplesmente amei. É uma make bem neutra, mas com uma pegada glow também. E essa maquiagem você pode estar usando em um evento à noite. Ou até mesmo estar saindo aí para um jantar, não sei, uma balada com as amigas. Eu espero que você tenha aprendido algo aqui comigo hoje. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar deixando um like aqui. E se inscreva no canal caso você seja nova ou novo por aqui. E é isso, manas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijão e tchau.